Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amado, Jesus já nos deixa bem alerta aqui, viu? Não fica com mimimi, não fica com com conversinha pra boi dormir. Olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim, né? Eu fui odiado pelo mundo porque eu quis fazer aquilo que era certo, porque eu quis fazer aquilo que o pai pediu pra mim fazer, né? Eu não fiz nada de errado. Então, com vocês também não vai ser diferente não, viu? Se preparem aí, porque o mundo também vai judiar de vocês, vai perseguir vocês, porque o mundo tem o que pra nós? Bebedeira, tem o que pra nós, não é? Conversa fiada, tem o que pra nós? Alegria passageira, é isso que o mundo quer que a gente experimente, não é? É a alegria que vem da droga, é a alegria que vem da bebida, é a alegria que vem do adultério, mas tudo isso faz um mal danado e não permanece, essa que é a grande verdade. Então, Jesus já tá nos alertando com todas as letras, olha, me perseguiram, me mataram, judiaram de mim, vão fazer a mesma coisa com vocês, mas olha, coragem, não é força, eu venci o mundo, eles me mataram, mas eu ressuscitei, tô na glória do pai, tô junto com vocês, não é? Não se iluda com as coisas do mundo, não é? Não se iluda com as coisas passageiras, tudo isso aqui passa, não é? E o que permanece na nossa vida é Deus, tá bom? Então, força e coragem, força e coragem, Jesus tá deixando bem claro pra nós aqui, não é? Porque o nosso corpo é assim, amados, por que que eu vou tá em pé se eu posso tá sentado? O meu corpo sempre vai querer aquilo que é cômodo, não é? Aquilo que é fácil, que é suave, que é light, essa que é a grande verdade, pode ver, você pode trabalhar o dia inteirinho sentado, mas você chega no lugar, você vê uma cadeira, automaticamente você já senta, né? Porque a nossa carne quer sempre o que é mais fácil, o que é prazeroso e a gente tem que colocar a nossa carne no lugar dela, não é? Nós também não temos que ser conduzidos só pela carne, pelo prazer da carne, não, nós também temos que pôr limites, não é? Temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, colocar a nossa carne no lugar dela, essa que é a grande verdade, tá bom? Pense nisso. Pense nisso.